Fala aí galera, olha aí que eu tô aqui na área hoje, aqui direto do Jardim São Manuel. E aí, que saudade, hein, de volta ao nosso canal. Seja bem-vindo aí. Vou limpar um peixinho aqui, conhecido como Paru. Ó, o cliente pediu pra limpar. Só limpar, só que ele vai fazer assado. É um peixe muito bom, muito bonito e saboroso aí, ó. Tá vendo? É um peixe, ele lembra assim um pouco o porquinho, né? Vamos lá, vou limpar ele aqui pra vocês acompanharem aí, deixar o seu like, tá bom? Vou mostrar pra seus amigos aí, né? Obrigado, meu amor. Até hoje eu tô aqui na área de São Manuel, aqui na região do Alemoa. Esse peixe aqui o rapaz vai fazer ele só inteiro, tá? Então eu vou limpar aqui, ó. A faca tá namoladinha, vai que vai, né? Tirei a barbatana superior, a barbatana inferior. Quero aproveitar e mandar um salve aí pra galera que tá acompanhando a gente aí. Pessoal dos Amigos da Pesca aí de São Paulo, aí acompanhando nossos vídeos. É, obrigado por estar junto. Ó, você tem várias formas de tirar esse... Nessa andadeira dele aqui, ó. Cortou, já era. Vou puxar aqui as escamas. Também mandar um salve pra família do Emerson, que tá ali na Bahia. Qual cidade da Bahia? Ibirataya. Ibirataya. Oh! Bahia! É um lugar bom. Então, é... Mandar um salve pro evangelista? Aguinaldo. Aguinaldo. Evangelista Aguinaldo. E a sua esposa missionária? Lucinéia. 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 É a mãe do... Do... Do Emerson. O Emerson veio da Bahia. Veio parar aqui na nossa banca aqui, ó. O dono Lucinéia, vamos ver se a gente devolve ele pelo menos um profissional do peixe. Né? Aí, ó. Tá aqui do meu lado limpando o camarão, é que o celular tá filmando no suporte. Depois eu vou mostrar a carinha dele. E qual o nome do teu filho? E o Pietro? É. E o Pietro também. Ó, seu Zé! E o Pietro também, ó. Ó, o papai Pietro. Já vou mostrar o papai, peraí. Não é eu não, é o papai que tá do meu lado. Ó. Tirei a Guelho. Tem novidade chegando aí, galera. Tem novidade da hora chegando aí. Vou gostar, hein? O rapaz pediu pra só limpar. Então nós é obediente, nós vamos só limpar, ó. Já abri. Vou tirar. Esse nome Paru. Esse peixe Paru tem um restaurante aqui em Santos. Que tem o nome de Paru. Olha o tamanho da ova dele. Gross, hein? Tem um restaurante aqui em Santos que tem o nome de Paru. Vem conhecer um pouquinho da Baixada. Eu vou mostrar depois quando o outro vem pra vocês aí. A gente passeando aqui de escuna. Terminando aqui. Já tá limpo. Não tem mais o que fazer. O rapaz quer inteiro. Vou cortar o rabo. Só se merecer. Se você achar caramba, acho que merece sim um like. Deixa um like aí, tá bom? Pra dar uma força pro canal. A gente não cobra nenhum real. Mas se você quiser ajudar aí. Esse não é o seu. O seu é o próximo. Esse aqui é o do rapaz. O seu tá aqui ainda. É. Ó. Dá uns talhos pra pegar um tempero. Bom dia. É, não pediu, né? Não pediu, mas não faz. Ó. Vou limpar mais um. Tem mais um aqui, ó. Da mocinha ali, ó. Que tá esperando. Agora é o seu. Agora é o seu. Vamos lá. Esse aqui é pra cortar a imposta. Ela não quer a cabeça também. Então nós vamos tirar a cabeça. Então, como eu tava falando. Se você quiser dar uma força pro canal. Caramba, eu vou dar uma força pra esse cara. O cara é esforçado. Ensina a nós limpar peixe. Não cobra nada por isso. Manda aí um pix pra dar uma força pra gente continuar trabalhando. Vou mandar eu colocar o pix aí embaixo aí. O rodapé pra você dar aquela força pra gente, viu? Qualquer valor ajuda, com certeza. E motiva a gente a continuar, né? Vamos lá, ó. Finalizando aqui. Esse aqui vai ser em cabeça. É um peixe saboroso pra você comer no molho frito. Ou você fazer assado também. Até o filé também fica bom. É um peixe que não vem muito, assim, nesse tamanho. Às vezes vem pequenininho. Olha, isso é feirante, ó, gritando. Pega! 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 É o tio do Fernandinho, gritando. Quando eu apareço no vídeo, gostava de comentar sobre ele. Claro, você vai ficar famoso. Vou te deixar famoso. Vou me esforçar pra te deixar famoso. Galera, finalizando aqui, hein? Ó, todo mundo de Recife, muito obrigado por estar junto. Alô, pessoal de Jabuatão. Jabuatão dos Bararapes. Onde eu nasci, tá? Fui registrado lá. O que que foi, ó? O que que eu queria saber? Ó, prontinho. É isso aí, ó. Terminado. Agora cortar as postinhas. Marcar aqui. Ó, ó. A faca tem que ser boa, galera. Quando a faca tá moladinha, você não sofre pra cortar, não. Ó, não, o seu tá lá. Aqui tem um osso aqui embaixo, aqui. Que é um osso duro. Ó. Aí, não passa, não tem problema. Você vai usar um... Ó. Cortou. Apoia lá. Tem que ter uma faca boa, galera. Porque ele tem um osso duro aqui embaixo, aqui, ó. Um. Mostrar pra vocês a cor da postas, ó. Ó. Que coisa beautiful. It's beautiful fish. Do you like fish? Hã? I have fish, ó. Ó. Ó que coisa linda, ó. Imagina isso aqui no molho, hein? Isso aí, pessoal. Chega junto no like. Mostra pros seus amigos. Compartilha. Tá bom? E como eu digo sempre... Eu digo sempre... Tudo lindo... E... Maravilhoso. Ah, deixa eu mostrar o menino aqui pra vocês. Peraí, pra mãe dele ver ele. Tá mal, tá saudade. Calma aí. Me ajuda aí, hein? Olha ele aí, manhinha. Aô. É isso aí, galera. Tudo lindo e maravilhoso. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.